O trailer não entrega muitos detalhes do enredo, porém já é sabido que Michael, que interpreta o Magneto nos novos filmes de X-Men, interpreta papel de Cullen Lynch, descendente do assassino espanhol Aguilar, que viveu na Espanha no século XV. Com a ajuda da Animus, ele vai descobrir seu parentesco com o antigo membro da Sociedade dos Assassinos e aprender técnicas utilizadas pelos que integravam o grupo. Até mesmo o famoso leap of faith, salto realizado por diversos personagens do game, dá as caras num determinado momento do vídeo. Também é possível ver algumas referências aos jogos da série, como a águia voando em volta da torre, que remete ao momento em que o personagem subia em uma construção do tipo para abrir o mapa. Assassin's Creed estreia em 21 de dezembro deste ano.